Olá, eu sou a Maria Barracosa e este é o programa Mau Maria! Como podem ver, atrás de mim está uma das mais bonitas e emblemáticas paisagens de Portugal, a Serra de Sintra. Apesar disso, ainda há quem a queira tapar. Vamos então dar uma voltinha no carro da Saloia TV para ver efetivamente o que é que se está a passar. Ora, estamos aqui a circular no sentido Estoril de Sintra, perto aqui da zona do bairro da Cruz Vermelha e do autódromo do Estoril. Como podem ver, a Serra ficou completamente tapada e deixou de se ver. Ora então, agora que estamos aqui a chegar ao final dos Taipais, podemos ver exatamente qual é a vista que se perdeu. Bem, eu não posso rachar muito. Agora, se a intenção de facto é evitar a passagem de piões para a via rápida, acho muito bem. Só que, tão alto, não há necessidade disso. E de facto, ali para a frente, que os painéis são bem mais altos, privam de facto as pessoas de olharem para a Serra. O que é que acha de estes Taipais privarem-nos de vermos uma beleza natural como a Serra de Sintra? Não sei, as pessoas que moram ali talvez tenham alguma coisa a dizer. O senhor já entrevistou aquelas pessoas? Eu acho que isto foi uma desgraça. Isto não pode continuar. Não temos vista a palavra nenhuma. As pessoas não conseguem ver o bairro. O autocarro vai dar uma boa volta. Isto não pode continuar assim. Eu acho mal, acho péssimo porque nós crescemos aqui e sempre tivemos uma boa vista. E as pessoas chegam aqui e nem nos perguntam nada. Daí constroem o que querem, fazem o que querem e as coisas também não são assim. Eu acho que, pelo menos, é pá, tentar falar com as pessoas que moram aqui para saber o que acham também da situação. Porque o povo é que manda no país. Não é as pessoas que chegam e fazem o que querem. Se não, qualquer dia, arrombam a minha casa e fazem outra estrada. Isso também não dá. Eles podiam perguntar o que a gente achava disto. Nem nos falaram nada. Oh Assunção, não fale só com os moradores. Vai lá falar também com os comerciantes a ver o que é que eles acham disso. Para ir ao mês, para cá, que as vendas baixaram para aí mais de 60%. Porque já não passa tanta gente, não é? Diariamente. Inclusive, aqui, os nossos vizinhos da Seiato já fecharam o stand deles e já foram para o outro lado. Nós, presentemente, ainda vamos ficar por aqui, por enquanto. As pessoas podiam passar. Tinha aqui o stand, tinha ali uns quantos pontos de comércio. Tinha mais visibilidade para o bairro. Mandava aquela imagem do bairro tão má, como as pessoas pensam. E pá, e agora, eu acho que vai nos deixar um pouco à parte o resto de Cascais. Acha que isto virou gueto? É. Exatamente. Se já era um gueto, então, virou uma coisa pior. Como o problema não é com a autoestrada, porque a autoestrada é bom para todo o país. Para a cidade também, para aqui com Cascais. Mas só que eles podiam ter feito a autoestrada por trás do hotel. E não cobrava a vista para ninguém, não estrovava nada para ninguém que ali atrás da Salmato. E, questão de nem 50 metros ou 100 metros para lá que eles podiam ter feito a estrada, eles agora estão a prejudicar-nos a nós em todos os aspectos. Deixamos de ver a Serra de Sintra, não só como ficámos isolados. E a passagem de peões também. Não há caja nenhuma, não há passeios. Isto ficou tudo fechado. Prontos, o que é que eu hei de dizer? Ficámos aqui para dentro escondidos, isolados. Epá, não concordo. Estou mesmo desvestoso mesmo. Não concordo, não concordo, não concordo. É uma vergonha. Para mim é uma vergonha. Pois é, pois é. Costuma-se dizer que o respetinho é muito bonito. Mas só quando é de baixo para cima. Convinha também que fosse de cima para baixo, de vez em quando, não é verdade? É caso para dizer, efetivamente, mau Maria.